E o seu avô sempre quis que eu voasse alto Pra que eu possa ver como esse mundo é grande também Você lembra? Éramos tão felizes naquela época Se passaram 14 anos Como você me encontrou? Nunca te perdi de vista As bombas estão chegando Os americanos querem incendiar tudo por aqui Tudo que você conhece vai desaparecer Acho que você entende o que significa Você não entende Eu entendo Sol, você deve estar muito desesperado Com apenas 3 meses deixados no meu banco Você pode dizer que você está olhando para alguém com nada a perder Não se esqueça de quem você é Consegue fazer isso Eu não posso dizer que você está olhando Eu não posso olhar para você Eu posso encontrar uma forma de você Você está bem, né? Eu me desculpe, e eu me desculpe. Muitas portas vão se abrir para você, você só não entendeu isso. Muitas portas vão se abrir para você.